Porque ele vive, eu posso crer Porque ele vive, eu vou dançar Vai ser vencedor, vencedor, vencedor Na vida, vencedor, vencedor As mãos do meu Jesus, quem me pensou Porque ele vive, eu posso crer Porque ele vive, eu posso crer Porque ele vive, eu vou dançar Vai ser vencedor, vencedor Na vida, vencedor Estão nas mãos do meu Jesus, quem me pensou Estão nas mãos do meu Jesus, quem me pensou Estão nas mãos do meu Jesus, quem me pensou Porque ele vive, eu posso crer Estão nas mãos do meu Jesus, quem me pensou Estão nas mãos do meu Jesus, quem me pensou Estão nas mãos do meu Jesus, quem me pensou Estão nas mãos do meu Jesus, quem me pensou Estão nas mãos do meu Jesus, quem me pensou Estão nas mãos do meu Jesus Estão nas mãos do meu Jesus